Olá pessoal, eu sou a Spartanidade Arquim, muito bem-vindos aqui ao canal. Para hoje temos aqui mais um jogo de detention, já fizemos 3 sequelas, estamos agora aqui ao pé da nossa mãe e do nosso pai, aparentemente pelo que eu percebi acho que a gente tem uma nota aqui, acho que o nosso, o papá andava aqui a, quer dizer, em princípio sim, pelo menos alguém estava a usar aqui um detetive privado para perceber quem é que estava a trair, não sei exatamente, por exemplo, aqui diz husband cheating, portanto eu calculo que seja o pai que estivesse a fazer tal coisa, mas não sei ao certo. No último episódio ficámos aqui, temos aqui a porcaria de 3 relógios, não faço o puto de ideia o que é que eu tenho que fazer com isto, o macaco não me diz nada, o macacainha não me diz nada, para não dizer nada, coisa e tal, não, não, a única coisa é que temos lá no quarto, mas o que é que temos cá no quarto, não faço a mínima ideia, tem aqui uma coisinha, não dá para nada, não, será que a posição, espera ai, será que a posição é a posição, não, deixa eu ver se tem alguma coisa, back and I in bed you hear, they are chatting through the walls, they're such a bound they take, they are turning and defeating the sun, okay aparentemente não tem nada e minha mãe, mesma coisa, okay, e aqui não é mais nada para apanhar, vamos experimentar fazer aqui, talvez 6 horas e depois ali, 4 talvez, 3, não sei, 3, qualquer coisa assim, experimentar, aqui vamos pôr nas 6, ok, que é como o pai está, e aqui a mãe seria meio-dia e 3, não, se for ao contrário, vamos apostar que esta é a cabeça, ok, e vamos pôr aqui, não é nada, 3 clocks, none of them are running but it still looks like they can turn the hands, ok, isso eu, se for assim, não, e assim, não, se for as duas para baixo, não, hum, como é que vou fazer esta porcaria, pá, está para apagar a luz, não, vamos lá olhar para o Maquiquinho, Maquiquinho, quer dizer alguma coisa, não, praticamente não, as we sheeting, looks like an ad for, a PI for, clues, temos clues, não, Fortune Telling Poem, Fortune Telling Poem, turn the wheel with the laws of the universe to reveal the path, turn the wheel with the laws of the universe, essa mínima é o que que estejas para ir falar, é, deixa-me cá atrás, se há alguma coisa, está para acender a luz, não, não, hum, 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 aqui, será que há para aqui alguma coisa, ah, tem aqui uma porta, ok, agora, estamos num escritório, ah, se para dar aqui conseguimos alguma nota que nos deu ali, hum, a indicação da relógia, não é, o Teacher Dash, tem que plantar aqui a science paper, tem nome a nada, não, então, aí, vamos mais, vá, aqui não é nada, só certeza que não é nada, estás a brincar comigo, ok, ah, aqui, sei lá, tu não tens nada, não é nada, estou aqui, não, ah, aqui, estou aqui, não, ah, aqui estou aqui, não, ah, ah, pá, devia haver aqui alguma coisa, não é, da, certeza que não tinha nada, ah, aqui estou aqui não, ah, aqui a tal coisa, os notas, não me interessa, deixa-me ver outra vez, Pois nada, não há nada, fogo. Ok, vamos lá então sair daqui, posso pegar a luz aqui não dá, porque eu troco da luz com os litros de tudo. Ok. Então aqui também não havia nada. Seringas aqui, queres ver alguma coisa? Deixa eu ver se não há aqui para nada escondido. Está mais atrás. Estamos de volta ao quarto. Pocainha, fiz alguma coisa filha? Deram de cá, levaram de tudo. Bocano. Agora uma guitarra, será que tenho que trocar de música? Mais alguma música não? Não? Vai ajudar? Não? Não? Vamos experimentar a primeira. É 80 e tal, não é? Sim. Vou encontrar aqui alguma pista, de certeza. Esta merda está toda partida, oh caracias. agora, ok, aqui no chão não há nada. Aqui a mesa não é mesmo. Ui, pera aí, aqui dá para ver. I can do anything to the window. Aqui não conseguimos ver nada. Ah, espera aí, será que é isto? Ah, espera aí, deixa-me mandar partir. Ah, o olhos vermelho está secado. Ora, também pode ser isto, não é? Virado para a esquerda. Este nas seis e este nas três. Pode ser, ah, espera aí, se eu apagar. Ah, é esta merda, de certeza. Ok, 3 horas e 6, 7, 8. 3 horas e 8. Ok, deve ser isto, com certeza. 3 horas e 8, 3 horas e 8. Muito bem. Vamos lá. 3 horas e 8. Ora, temos que mandar aqui a musiquinha. Ok, vamos lá embora daqui. 3 horas e 8. Não se esqueçam, vamos esquecer e tal da visita. 3 horas e 8. Olá papai, olá mamãe. Tchau, tchau. Ai deus. Ok. Então vamos lá outra vez ao relógio. Então temos 3 horas. Não, 3 e meia. Não é 3 horas, é. 3 e meia. Oh, agora não sei se é 7 ou 8. Então não era isto. É, não aparecia mais 7. Faz nada. Olha o que parece. Só que era assim. Sim. Está quieto. Sim, 6 e 1 quarto. Não. É o contrário. São 6. Sim, 6 e 7. E 8 não. Não. Foi 7. É o contrário. Terminal. Olha o que parece. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Ai meu deus pé, vou começar a andar com papelinho para escrever estas coisas, ok, vamos mudar isto, aqui, vamos lá dentro, depois temos dois pontos na cara, é do sangue, mas isso não interessa para aqui, acho eu, vamos apagar a luz, pois isto está tipo para 7 ou para 8 e meia, ok, isto é 3, de certeza, 3 e meia, ok, 3 e meia, pois é só este 7 e meia, será que estou a fazer isto mal, vamos lá, está quieto, onde é que é a luz, não precisa sem a luz, posso me ir embora, ok, 3 e meia, depois 7 e meia, isto não foi 7 e meia, experimentamos 2 e 8 e meia, vamos atrecer fogo, ok, mudamos guia, 3 e meia é de certeza, não há duvida, posso mudar, oh cara, senhor, é para aqui que eu queria vir, aqui, ok, 3 e meia, eu Agora o outro. Vamos lá ver se é sete e meia. Sete e meia da manhã É as horas que eu gostava de acordar Os meus putos não me deixam Gostam mais de seis da manhã Entra muito bem. Sete e meia. Será que é oito? Aqui metade. Sim. Não. Se for oito. Oh graças. Vamos ver se consigo acender a luz agora. Não. Esta merda não dá nada. Aqui é sete de certeza. Ele era muito mais assim inclinado. Ok. Três da manhã. Ok. Acender a luz agora. Três da manhã. É. É. Assim ou não? Caracias pá. Espera aí. Só se eu colocar os óculos assim. Os óculos. O relógio é assim. Esta merda é me desbloquear alguma coisa lá dentro. Não é? Pode ser. Três e sete e meia. Ok. Três e sete e meia. Vamos lá ver se é isto. Isto tem que fazer alguma merda pá. Isto tem que fazer alguma merda pá. Tenho três horas e tenho sete e meia. Quase de certeza que é esta porcaria. Vamos lá ver se lá atrás temos alguma novidade. estes. Esta merda também tá tudo para nas pá nas ebreguilhas. Está bem. Ok. Vamos lá. O que é isso que você quer dizer? Epa, tenho a certeza que é esta merda, está aqui o grande nas 6, está este tipo nas 7, 7 está nas 8 se calhar, esse cara está nas 8, é que ele está nas 6 com a certeza, deixa eu mudar a luz, a ver se faz alguma coisa, ok, então vamos, não nos deu nada aqui, vamos pôr nas 8, a ver se dá alguma coisa, está difícil agora esta merda, opa, aracha este pé, direita este pé, falta a música, música, ok, então temos de pôr nas 8, já que nas 7 não deu, realmente a 7 está um bocadinho abaixo, andando bem para aquilo, vamos às 8, ok, vamos lá ver então, pôr isto nas 8, agora 8 horas, 3 glock, nem no runner, vou pôr na bom cabeça, espero ver aqui, agora isto pode mudar ali uma coisa, JC o que é as horas, vamos ver aqui, isto muda também alguma coisa aqui nas horas, isso está aqui também é estranho, tipo, Vamos ali, o relógio não faz nada, não é aqui nada, é que não é aqui mesmo nada, é que ela está aqui da desk e tal, vamos lá ver se mudou então, alguma coisa na cara, vamos aqui, aqui, vamos aqui dentro, ok, vamos outra vez ali, ok, apareceu evidentemente não fez um pouco, caraças pá, ai meu deus, se acender a luz, não é uma coisa, não faz nada, tu quer dizer alguma coisa para mim não, pode dizer paz também não, é as horas, caraças, agora a gente não consegue fazer é o que, ai meu deus, estenda a luz, não é aqui mais nada, ah peraí, está aqui uma porta, strange code, meet the right person at the right time, ok, o que nos está a deixar é aqui este, será a 7, será a 8, não sei ao certo, meet the right person, ah então se mudarmos para a 7 e formos encontrar alguém, se mudarmos para a 7, já que ali às 8 não tem lá nada, vamos salvar aqui, agora salvar aqui um bocadinho, sim quero estar aí para a coisa, se mudarmos para a 7 e formos lá ao escritório, pode ser que encontremos alguém, vamos ver, vamos ver, ok, já que às 8 não há nickels, andrei, ok, agora às 8, depois às 8, está um bocadinho lá, vamos experimentar, tipo assim, parece mais com a imagem né, vamos lá outra vez ao escritório, ver se estava a alugar, não, continuo a não estar aqui ninguém, ok, não é aqui ninguém, não, não, então vamos ver lá, se mudarmos para a 7, ou se aparece aqui alguém, vamos ver se está ali alguém, se não tiver ninguém, vamos lá atrás tentar abrir a porta, a ver se dá, ok, vamos mudar isto aqui para as 7 e meia, ah sai vai tomar, aqui não há portas para não, sai, ok, mas outra vez aqui, vocês continuem na mesma posição, vamos agora aqui ao lado, estas cheirinhas também são uma beca clipes, e todas penduradas, graças, ainda não, graças, aqui não há nada, não há nada, não é? vamos tentar abrir a porta, dá se dá alguma percaria, ok Vê se agora dá para abrir a porta, pera bom, já estou ficando frato disto. Ok, KNOCK KNOCK! I'm in the right time, I'm in the fucking right time! Oh Jesus! I'm in the right time! 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 6h45, uma da tarde, vamos ver se é ou não, se é ou não, vou iniciar aí, ok, 6h45, tu vinhas tipo para aqui, tu vinhas para 6, tu vinhas tipo para uma, que era basicamente ao contrário, ok, ok, está fixe, então, faz nada, embora tem que ir lá atrás agora não, oh 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 Peppa, tu portaste-te muito mal, Pôs, pôs. Vindo que a mamãe está chorar, quando eu estou a ver. Pôs, pôs, o papá portou-se mal. E agora é isto. Será que agora está lá no escritório alguém? Escritório, eu creio aquilo. Não. Já dá para ler alguma coisa ou não? Para não saber o que é para fazer aqui. Aqui aparentemente não se faz nada. Ah, não carasso, mas está bem. Ok. Então temos o pai, ainda que andava a amar. Deixa eu ver se eu não a vi. Aqui é a porta. O que é que temos aqui? Continuamos a ter a nossa parquinha toda arrebentada, não é? Meu Piggy Piggy. Ok, vamos embora. Vamos mudar de música. Será que já há alguma música para a frente? Não. Ok, então continuamos a ir aqui. Ah, o Piggy está boa. Ok, vamos aqui dentro. Ah, eu gosto de que já conseguimos abrir aquela porta. Não lembrava disso. Ok. Wtf? Mas isto, não é?! Esta merda. Mas a qua estamos numa sala. Ai, o que é isso? O Caralho? Eu recebi um plano de papel. Não sei. Nada. Eu vou te ouvir quando você ainda tem problemas em casa. O que é que my concern é? Slightly unfounded. Ok. Like a reader type fool. You are innocent, vain, incanded in nature. Ok, we have sighted upon. Ok. Being different from the others cannot be a way to live. But I think you can understand that feeling. You said you want to learn more about time abroad. All I can say right now is that my past is rather complicated. Unfortunately, many horrible things happened on this land in this last decade. Ok, believe it or not, our society was always like this. Oppressive and cold. Well, perhaps you should take a stroll down the boulevard on the weekend. That's a good way. I'm going to travel a little bit. There are things that censored textbooks don't mention. But definitely worth knowing. Like this. What are you talking about? Is that what you're saying? Oh, you're going to take a stroll down the subway route? Oh, I need to take a stroll. How do you plan? I need to take a stroll... Do a plane? Do a plane? Do a plane? Do something to the plane? Ok, então apanhamos um aviãozinho. Acenda a luz, está demasiado frio, não dá? E vocês também não fazem nada, né? Ok, vamos buscar um aviãozinho. Ui, está aqui o mesmo papel. Rádio Station, 103. Pô, caraca, vai estar a tua prima. 103. Vamos lá mudar para 103. Devemos ir para uma zona nova, de certeza. Portanto, antes disso, vamos mudar aqui, assim. Vamos salvar. Ok, salva o progresso. E agora vamos para 103. Ok, continua tudo ao contrário. Tudo bem, tudo bem. Vamos assistir ali pelo menos a nossa cam... O que é que está a merda? Oi? Switch, switch. Mas assim aparece um gajo? Ok... E... Pô, já estás ao contrário? Ok... Aqui estás aí no sítio certo. Aqui também vais no sítio certo. Paga a luz. Ui, aqui vais ao contrário. O que é que é que é que é que faze isso, me não faze tudo de ideia. O que é que é que tu faze? Vai. Ok... Ui. Não está a ser? Não. O que é que é que é aqui? Estamos numa nova área. as you when I was little always keep me when you're moving furniture around ok, tá aqui uma porta ok, roupa, suja olha uma moedinha, uma moedinha, tá num bolso que tu diz? a safer dream little by little ok vai sonhando, vai de lá chegare ok vamos lá vamos lá e também tem a ticket counter olha, o que a gente precisa vai pegar ok, o que será? ok, o que é? não sei que não tem coisas não vai ser nada Então vamos voltar atrás, vamos embora, vou salvar, depois não estou a fazer isto outra vez, vou salvar, vou salvar é o pé do rádio, olha que foi rápido, ok, vamos pôr aqui um qualquer para voltar aqui atrás, vamos salvar, ok, está feito, pessoal, mais um episódio aqui da Detention, já conseguimos passar ali aquela parte do relógio, estava difícil, mas pronto, agora estamos aqui na outra parte, agora é só enigmas, atrás de enigmas, mas pronto, vamos ver, já descobrimos que foi o nosso pai que andou ali a saltar a pocinha, mas pronto, não sei onde é que a nossa mãe foi, vamos procurá-la e ver o que é que acontece, espero que estejam a gostar aqui dos episódios de Detention, deem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, mais uma vez, deem os vossos likes, não se esqueçam, e é isso, até vocês, beijos-vos no próximo vídeo, tchau!